Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Bancos de todo o país entram em greve a partir de hoje. Nesta manhã, no centro da capital, algumas agências não abriram e outras mantinham o atendimento. A paralisação foi decidida em assembleia depois que os bancários rejeitaram a proposta da Federação Nacional dos Bancos. As negociações começaram em agosto. Agência com portas fechadas, terminais de autoatendimento lotados, com fila quase do lado de fora da agência. O início da greve nacional dos bancários coincidiu com o pagamento da Folha de Setembro e a primeira parcela do 13º dos aposentados, o que leva muita gente ao banco. Meu dinheiro já sai atrasado. Hoje que entrou o dinheiro do 13º e a aposentadoria. Eu preciso pagar minhas contas. Se eu não pago, eu tenho que pagar juros, né? Os bancários fizeram o chamado piquete de convencimento na porta da maior parte das agências para evitar que os funcionários entrassem para o trabalho. A adesão foi maior ou menor dependendo da agência. Nesta, do Banco do Brasil, tinha atendimento, mas não em todos os setores. Eu vim aqui para saber onde era uma agência de uma empresa que pertence ao banco, mas eu não consegui porque não tem caixa e porque ele também não sabe como comunicar com ela. Ficou sem o serviço? Fiquei sem o serviço. A agência central do Banrisul foi a alternativa para os clientes de outras agências, como os do bairro Cidade Baixa. Não, eu fui sacar lá, não está saindo só 5 ou 10 reais, né? Porque a agência está fechada só, todos os caixas eletrônicos funcionando, né? O sindicato de Porto Alegre marcou o início da mobilização com a reunião dos bancários na Praça da Alfândega. O objetivo é também buscar o apoio da população para a greve. A categoria rejeitou nacionalmente a proposta da Federação dos Bancos, que ofereceu reajuste de 5,5% contra os 16% pedidos pelos trabalhadores. Nos deram uma reposição de metade da inflação, sendo que os lucros dos bancos, todo mundo sabe, estão aumentando muito. Os seis principais bancos do país lucraram, esse ano, 37 bilhões. Isso significa um aumento de 27% em relação ao ano passado. Ou seja, a famosa crise econômica mundial não atingiu o sistema financeiro, não atingiu os bancos do nosso país. E eles mesmo assim estão querendo arrochar o salário dos bancários, que são aqueles que sofrem dentro das agências, atendendo a população, tem diminuição no número de bancários nos últimos 5% de perda de pós-trabalho. Ou seja, os bancários estão trabalhando mais e estão querendo nos pagar menos. Paralisações como essa aí acarretam diversos prejuízos ao consumidor, demora no recebimento de faturas ou ainda a dificuldade para pagá-las, que podem implicar multas, juros por atraso do pagamento. A gente vai conversar sobre esse assunto com o Roberto Val Ferreira de Barros, coordenador de atendimento do PROCON de Porto Alegre. Boa tarde, Roberto Val. Boa tarde, Marcelo. Prazer estar com vocês. Bom, nós vemos aí que diversos transtornos já estão ocorrendo. E agora, o consumidor, é obrigação dele buscar pagar essas contas? Pois é, de novo, a obrigação é sempre do consumidor. O PROCON não se manifesta referente ao mérito da greve, não é um assunto que nos interessa, mas sim o que sobra para o consumidor. No final das contas, verificamos que sempre há uma fatura que o consumidor tem que pagar com o juro, com multa por uma greve que ele não tem culpa. Mas isso é independente, essa multa, o juro, por exemplo, hoje começou. A greve começou hoje, o consumidor já começa a valer, se ele deixou de pagar, os juros já começam a valer a partir de hoje, por exemplo. Olha, temos vários casos. Nós procuramos atender um a um, porque são casos distintos. O mais grave de todos é quando você encaminha um consumidor para um caixa eletrônico, para um terminal, e ele não tem o cartão. Era justamente o que ele queria, ele está guardando o cartão em uma agência, e a agência está fechada. Então, o dinheiro dele está preso no banco e ele não pode usar. As contas estão vencendo, ele tinha a perspectiva de pagar com esse cartão, e não tem. Então, todo o prejuízo que um consumidor tiver em função da greve do banco, o banco será responsável por ela. Então, no caso, claro, depois vai ter que procurar seus direitos. Claro, ele vai atrás dos seus direitos, ele deve registrar esse problema. Então, existe a lei do saque, que infelizmente ela não é cumprida como deve ser, mas você tem que insistir para deixar registrado o problema, anotar um protocolo para você garantir e demonstrar sua boa fé. Explica melhor essa lei do saque. O que acontece? A lei do saque determina que todas as empresas que são fiscalizadas por agência reguladora, seja o Banco Central, que fiscaliza bancos, a Anatel, que fiscaliza as telefônicas, essas empresas devem disponibilizar um 0,800. O 0,800 deve atender num tempo hábil, na verdade se fala em um minuto e meio, em dois minutos, a gente observa que isso não é cumprido. Não é cumprido. Não, não. Então, apesar de inúmeros processos, multas que essas empresas estão pagando, na prática o consumidor acaba ficando muito mais tempo. Então, é um ônus que sobra para o consumidor aguardar até ser atendido, para registrar um protocolo, para demonstrar sua boa vontade em fazer um pagamento. Sim. Como é que vocês percebem, nesse caso, no PROCON de Porto Alegre, na questão de Porto Alegre, esses acontecimentos? Claro, recentemente teve a greve dos Correios, houve atraso nas correspondências, provavelmente pessoas tiveram atraso também no recebimento de algumas faturas. recentemente os Correios já saíram, já, a greve já foi, já terminou. As pessoas com mais idade são as mais prejudicadas, por exemplo, na questão dos bancos? Porque elas, no caso, têm dificuldades, talvez no caixa eletrônico, vocês percebem essa dificuldade também? Por exemplo, prejuízos mais em pessoas com mais idade quando ocorre também nesses casos? Ou não? Eu te diria os mais idosos, os mais humildes, as pessoas mais simples, elas acabam pagando juros, pagando juros de cartão. Porque tem dificuldades de conseguir informação. Exatamente, elas têm dificuldade, inclusive, na comunicação do 0800, que é um pouco mais complexa e, pela demora, às vezes, o consumidor não tem tanta paciência de explicar o seu drama e a mera explicação, às vezes, não resolve, quando a necessidade dele é se dirigir a uma agência e retirar um dinheiro. Então, essa greve, realmente, ela tem um custo muito alto para o consumidor em função disso. Eu te diria que os idosos pagam preço maior. Sim. Em especial, que tem uma senha, eles têm que compartilhar a senha com o familiar, já fragiliza. Então, vários fatores influenciam e sempre sobra para o consumidor. E a função do PROCON, evidentemente, é receber esse consumidor, registrar essa reclamação. Nós damos toda a informação e a instrução que é necessário. Então, nós começamos a trabalhar agora duplamente, porque já estamos fazendo esse trabalho em função da greve do Correio. Sim. Que, felizmente, não teve uma adesão tão grande, mas gerou bastante prejuízo. Bom, no caso, qual é a recomendação, então, para os consumidores, no caso dos Correios, no caso dos bancos? Qual é a recomendação para que eles imprimam? Como é que eles podem realizar? Olha, sabe que a greve do Correio e a greve do banco, o procedimento do consumidor não é diferente. O consumidor, ele sabe que tem uma dívida, ele sabe que está vencendo, ele tem essa informação, porque são dívidas mensais, por exemplo, assinatura de TV a cabo, contas de cartão de crédito. Então, é obrigação do consumidor buscar, junto ao fornecedor, um contato para informar dessa dificuldade e solicitar outras formas de pagamento. Alguma forma de pagamento que viabilize ele fazer a quitação da conta. Na impossibilidade, ele tendo o protocolo, ele não é responsável por nenhum ônus decorrente desse atraso. Então, a gente tem que procurar tentar pagar, porque é a sua obrigação. É verdade. Conversamos com o Roberto Eval Ferreira de Barros, coordenador de atendimento do PROCON de Porto Alegre. Roberto Eval, muito obrigado, agradecemos a tua gentileza, a tua presença aqui no canal. Eu te agradeço, estamos à disposição. E o PROCON está aberto das 10 da manhã até as 16 horas. Nós trabalhamos lá com um limite de 70, às vezes, dependendo da complexidade, até 90 senhas para dar instrução para o consumidor. Nós agradecemos. Tá certo. Muito obrigado, Roberto Eval. E os médicos peritos do INSS chegam ao 33º dia de greve. Cerca de 40% dos atendimentos em todo o Brasil estão sendo reagendados. Primeiro foram os servidores do administrativo que chegaram a parar por 80 dias e voltaram na semana passada. A greve que continua é dos médicos peritos, que têm uma negociação salarial separada e estão paralisados a 33 dias, mas mantendo 30% do serviço. Nesta manhã, na principal agência do centro, Renata conseguiu a perícia para a renovação do benefício do pai, que venceu em agosto, depois de uma maratona durante a paralisação das duas categorias. Não consegui por telefone, vim aqui, não deu, fui na outra previdência, também não deu, aí depois só que consegui. Já a pessoa que vier para a perícia marcada e não conseguir o atendimento deve remarcar pelo 135. O INSS garante que a data considerada será a primeira marcada, para evitar eventual prejuízo ao segurado se ele receber o benefício. Já sobre a negociação salarial, o Ministério do Planejamento informa que vai abrir uma nova rodada de negociação com as categorias que não entraram em acordo. Os peritos pedem a reposição da inflação, que desde 2011 não estaria sendo repassada. A soma chega a 27%. O governo ofereceu 21% a ser pago a partir de agosto de 2016 e parcelados em quatro anos. Além disso, a categoria pede segurança e reestruturação da carreira. Houve a demissão de 2.500 médicos desde 2011, com o governo federal fazendo concurso e suprindo menos de 500 dessas vagas. Então, existe um vazio de médicos no Brasil todo. Precisa-se completar com o concurso público essas vagas. Ontem ocorreu, na Assembleia Legislativa, mais uma reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga fraudes na colocação de próteses e na distribuição de medicamentos. Desta vez, três vítimas do esquema foram ouvidas pelos deputados. O depoimento que mais chamou a atenção da comissão foi de uma antiga servidora da Assembleia orientada pelo médico a realizar o implante de 14 pinos na coluna. Segundo o laudo apresentado para o plano de saúde, o procedimento precisaria ser feito às pressas, já que a paciente corria o risco de perder o movimento das pernas. O caso chamou a atenção do plano de saúde, que desconfiou de uma possível fraude. Entre os motivos estava um valor superfaturado do procedimento, orçado em mais de 700 mil reais. E o fato do médico não ter contatado a empresa para viabilizar a cirurgia, ele recorreu direto à justiça. Nós submetemos os exames que a dona Amélia apresentou, que juntou no mesmo processo, para uma avaliação de três outros especialistas que contraindicaram esse procedimento. E com base nesses laudos, a gente pediu ao juiz que reconsiderasse aquela decisão e que realizasse então a prova pericial na dona Amélia, para que se de fato fosse constatado a necessidade da realização de cirurgia, ela se realizaria, ou que se não fosse, não seria necessário. A empresa curiosa, em função disso, foi atrás para entender o que estava acontecendo. E conseguiu desmontar todo o esquema que estava sendo arranjado, dando conta que por apenas 30% daquele valor poderia ser feita a mesma cirurgia. Mas o que é pior, essa cirurgia era desnecessária, porque a dona Amélia, que veio aqui hoje testemunhar, está bem de saúde. Isso já são mais de seis anos que passou o fato. Portanto, ela não precisou da cirurgia. Na próxima semana, a CPI deve começar a ouvir os médicos envolvidos no esquema. São mais de mil vítimas em todo o estado. É um procedimento, um modus operandi, que é repetido. E as pessoas já vão em busca desses médicos, porque recebem a orientação. Procure doutor fulano e tal, que ele ganhe uma liminar, faz a tua cirurgia sem custo nenhum. Então, já há uma canalização em torno de alguns nomes, de alguns médicos, que trabalham já com fornecedores e que com eles fazem a sua parceria. E o curioso nisso tudo é que já há advogados de plantão que ganham, ingressam com a liminar e ganham, e a grande maioria sem cobrar honorários. Então, a gente se pergunta, como é que um advogado ingressa com uma liminar, recebe a procedência da ação e de onde vêm os seus honorários? A chuva está de volta ao Rio Grande do Sul, mas nesta terça-feira será de distribuição irregular. Porto Alegre pode ter trovoadas. A tarde será abafada, faz 28 graus. Máxima de 28 e possibilidade de forte instabilidade também em Novo Hamburgo. Em Tramandaí, no litoral norte, os termômetros marcam 25 graus. As delícias do campo têm mudado a realidade de muitas famílias. Pequenos agricultores têm investido em agroindústrias familiares, o que pode mais do que dobrar a renda das famílias. É o que a gente confere na reportagem da TV Ijuí, parceira da TVE na região noroeste do estado. Cucas, pão de milho, biscoitos, tudo isso com um gostinho caseiro e do campo. Em Ijuí, são 15 agroindústrias familiares. A especialidade desta é a panificação. A família trabalha unida. Eva inicia as atividades antes das 5 horas da manhã e só para a noite. Mas ela salienta que o trabalho é válido e que a vida deles mudou com a indústria. A gente vem morar aqui já faz 23 anos e começamos com várias outras atividades, mas nada prosperou. Então veio a ideia de lidar com panificados. Primeiro a gente começou nas casas e depois com o apoio da Secretaria da Agricultura, que a gente se legalizasse. A família Jacobowski, em 12 hectares de terra, não teria o mesmo rendimento que tem com a agroindústria familiar. E o carro-chefe da agroindústria sabor do campo é o pão de milho. E este não há dieta que resista. O processo da agroindústria familiar faz com que uma família consiga ter um domínio de toda a cadeia produtiva. Desde a produção da matéria-prima, a transformação da matéria-prima em produto acabado e também a comercialização direta com o consumidor. Há três anos eles estão com o selo Sabor Gaúcho de Qualidade. Hoje vendem para escolas, mercados, padarias. A família teve um aumento de mais de 80% na renda mensal. Parte desses produtos se encontra em alguns supermercados, nas feiras, nas feiras fixas, como a Profeira, a Natuagro, a Feira do Ginasão. E alguns supermercados da região que também compram esses produtos. Mas o diferencial desse produto é muito grande, né? Porque ele tem ainda, conserva o sabor natural ainda daquela receita caseira, daquela receita que o agricultor faz para o consumo dele, né? Cor, teor alcoólico e paladar. Atingir o gosto popular é o maior desafio do novo polo produtor de cerveja artesanal de Porto Alegre. Nas 16 micro e pequenas indústrias da bebida, na capital, 11 estão instaladas no bairro Anchieta, conhecido como Distrito Cervejeiro. Esse é o tema do segundo episódio da série do TV Repórter sobre cervejarias artesanais. A reportagem é de Clarissa Lima. Nos últimos 10 anos, dezenas de micro cervejarias no Brasil e no Rio Grande do Sul foram criadas exatamente assim. A produção caseira se aperfeiçoa e se torna um negócio. Consolidada no mercado das artesanais, a Season produz cervejas reconhecidas nacionalmente. Receitas que começaram como experiências dos proprietários na cozinha de casa. Eu comecei a produzir cerveja há 10 anos atrás, nas minhas panelas em casa, com aquele interesse, aquela curiosidade científica de construir, de criar algo novo no tocante às cervejas artesanais. Eu já era consumidor de cerveja, mas quando eu conheci as primeiras cervejas artesanais, me bateu aquela curiosidade de como é que a gente faz isso, né? Que é, digamos assim, um traço típico do cervejeiro caseiro. Aquilo foi evoluindo, aquilo foi tomando forma, então aquele hobby foi, cada vez mais eu fui sonhando com aquela ideia de transformar o hobby em profissão. O gosto forte, a variação de cores e a infinidade de aromas são as características mais marcantes da cerveja artesanal. E quanto aos estilos, existem dezenas deles. A classificação das cervejas pode se dar de várias formas, pela cor, pelo amargor ou teor alcoólico. Treinar o paladar do consumidor para esse tipo de bebida foi o principal desafio dos cervejeiros mais antigos. Pegar uma cerveja que tem café e favas de baunilha na composição, uma stout, uma cerveja escura, densa, cremosa, encorpada, com quase 8% de teor alcoólico, quando, na verdade, na cabeça do consumidor, tudo que ele conhece de cerveja escura é mouse e beer. É cerveja que tem que ser doce por natureza. E ele toma uma cerveja escura que não é doce e ele fala, não, espera só um pouquinho, isso aqui está errado, isso aqui não é cerveja. Porque a cerveja escura tem que ser doce. Não, não é bem assim. Então, esse passo de educação do paladar do consumidor, acredito que hoje, com a evolução da disseminação da cultura cervejeira, está cada vez mais fácil. A tendência é que fique cada vez mais fácil. Os experientes cervejeiros gaúchos fazem parte de um mercado em ascensão no país. A estimativa é de que existam hoje cerca de 300 fábricas de cerveja artesanal em todo o país. Deste total, 80 estão instaladas aqui no estado. O bairro Ancheta, na zona norte da capital, é conhecido como Distrito Cervejeiro. E não poderia ser diferente. Das 16 fábricas de cerveja artesanal que existem em Porto Alegre, 11 estão instaladas aqui. A Sison foi a primeira a fincar barris no bairro. Criada em 2010, a fábrica produz 20 mil litros por mês. Cerca de 80% da produção é destinada para consumo gaúcho. O restante é pulverizado em pontos estratégicos do mercado nacional. São 15 rótulos diferentes, cuja fama vai longe. Este cliente viajou 300 quilômetros até a capital para buscar algumas garrafas da bebida direto da fonte. A gente lá em Imaral, a gente brinca até aqui que Imaral é a capital nacional das Sisonos do estado. O pessoal gosta muito da cerveja, então a gente faz esse esforço de vir até aqui buscar porque depois compensa. Poucos metros adiante, a Tupiniquim é uma referência em variedade de rótulos. Trabalha com 40 estilos de cerveja. A empresa está entre as maiores micro cervejarias do Brasil. Fabrica em torno de 60 mil litros por mês, que são vendidos em todo o país e exportados para a Europa e Estados Unidos. Cristian, eu verifiquei aqui na fábrica que tem esses instrumentos aqui que parecem panelas, mas eu descobri que o nome é tina. Tina, tina. Qual é a importância e qual é o processo da tina aí no produto final, que é a cerveja artesanal? Toda cerveja passa por esse processo inicialmente. Nessa tina, a gente chama tina de mostura, é colocado água e malte. Aqui são extraídos os açúcares do malte para depois no tanque de fermentação se transformar em álcool. Quanto tempo esse processo? Esse processo é de em torno de 1 hora e 40, 2 horas. E a capacidade dessa tina? Essa tina aqui é de 2 mil litros. Certo. Depois que o produto é todo, a gente chama as rampas de cozimento. Depois que é todo executado, todo o processo, é passado para a tina lauter, onde aqui a cerveja é clarificada ou filtrada. O próprio malte e a cama filtrante dela fazem a separação do grão e do líquido, que é passada para uma terceira tina. Ok, aí chegando aqui nos tanques? A cerveja vem da tina de fervura, passada para a calde e acrescentada o fermento. O fermento extrai, transforma os açúcares em álcool e em um processo de fermentação e maturação, a cerveja fica pronta dependendo da cerveja de 20 a 45 dias. Depois de pronta, a cerveja vem para a etapa do envase, é isso? Isso. Nesse equipamento, as cervejas são lavadas e envasadas. Esse equipamento faz em torno de 800 a 1.200 garrafas por hora. A garrafa é esterilizada, vem para essa outra parte aqui, onde ela é enchida, a garrafa é enchida e é tampada e vai para o nosso depósito para ser rotulada. Apesar de a cerveja ser uma bebida milenar, o segredo do sucesso das artesanais da Tupiniquim é justamente a inovação. A gente lançou cerveja com frutas, cervejas com leveduras selvagens que não existiam no mercado brasileiro. A gente fez parcerias com grandes cervejeiros europeus e americanos. Então a gente está sempre tentando inovar e levar essa novidade para o nosso público. Eio, Lager, Viena, Boque, Ipa. Os cervejeiros artesanais adicionaram sabores e um extenso vocabulário ao repertório dos consumidores gaúchos. A Serra Gaúcha deve ter chuva forte nesta terça-feira. Os termômetros de Caxias do Sul marcam 26 graus. A região norte deve ter grandes volumes de precipitação. À tarde, a máxima atinge os 27. Tempo chuvoso também em Ijuí, no noroeste. Máxima de 28 graus. Veja daqui a pouco. Aulas no Colégio Protássio Alves, em Porto Alegre, estão suspensas devido a tremores no prédio. E em instantes, primeira licitação do transporte coletivo da capital é homologada, com previsão de melhorias na frota de ônibus para 2016. As pancadas de chuva devem vir acompanhadas de trovoadas, em Santa Cruz do Sul, na região central. Faz 29 graus na tarde desta terça-feira. Santa Maria tem máxima de 30 e tempo chuvoso. Cachoeira do Sul teve mínima de 14 graus. A chuva deve ser forte em pontos isolados. Faz 28 graus à tarde. A frota de ônibus da capital vai ganhar visual novo, oferecer mais conforto aos usuários. As mudanças foram apresentadas ontem, quando foi homologado o resultado da primeira licitação do transporte coletivo de Porto Alegre. Os contratos com os consórcios vencedores vão ser assinados na próxima sexta-feira. O sistema entra em operação em março do ano que vem. Quando o assunto é transporte coletivo, são várias as queixas. O valor da passagem é a falta de ar-condicionado em muitos ônibus. Colocar mais ônibus para dar mais conforto para o passageiro, né? A gente já paga a cara a passagem. A demora. Esperando aqui quanto tempo. A homologação da licitação do transporte coletivo pode ser o primeiro passo para a qualificação desse serviço. Há tanto tempo esperada pela população. O edital prevê uma série de melhorias que devem ser implementadas pelas empresas vencedoras. Todos os ônibus, por exemplo, devem ser adaptados para cadeirantes. Prevista ainda está a instalação gradual de ar-condicionado nos veículos. Nós vamos exigir todos os itens que estão no edital. Isso já é de conhecimento das empresas vencedoras. Então, os ônibus todos deverão já partir com a instalação de GPS, com a padronização de frota. Tudo isso vai estar previsto e está no contrato. Então, vai facilitar a questão de fiscalização e cobrança. O sistema terá seis lotes que se dividem entre as bacias norte, nordeste, sul e leste e sudeste. E para facilitar a identificação dos veículos aos usuários, a frota terá uma nova identidade visual, com cores específicas para cada região. As empresas de ônibus vencedoras da licitação do transporte coletivo de Porto Alegre devem assinar o contrato com a Prefeitura na sexta-feira. A partir desta data, elas têm até 180 dias para se adequarem às exigências do edital. Um sistema de qualidade de serviço vai contribuir para a fiscalização do cumprimento das novas regras. Todas as melhorias não trarão custos adicionais aos passageiros, segundo o prefeito Fortunati. Ele garante também que será feito apenas um reajuste da tarifa em 2016. Próxima sexta-feira, nós estaremos assinando os contratos com os permissionários. Eu estarei assinando um decreto que já deixa muito claro. Durante o ano de 2016, só teremos uma revisão da planilha da tarifa do transporte coletivo em Porto Alegre. Uma das maiores escolas da rede pública estadual gaúcha está interditada. As aulas do Colégio Protasso Alves em Porto Alegre foram suspensas até que uma perícia técnica identifique as causas dos tremores sentidos ontem por alunos e professores. Nessa sala, alunos sentiram chão e paredes tremendo em dois momentos, por volta das 10 horas da manhã e depois do meio-dia. A direção do Protasso Alves evacuou o colégio e as aulas foram suspensas. Rapidamente veio uma equipe técnica da Secretaria de Obras de Educação, que é um setor de obras ligado à Secretaria de Educação. Vieram até aqui, fizeram uma rápida vistoria. Amanhã eles voltarão para fazer a perícia técnica. Hoje à noite, agora à tarde, eu mando um relatório enviando todos os detalhes de tudo que aconteceu na escola. E até lá, até a gente ter um laudo liberando a escola, não haverá aula nos três turnos. Os dois prédios, o principal e o anexo, onde os tremores foram sentidos pelos estudantes, pedem reforma. Marcas de infiltração estão por toda parte. E quando chove... Aqui no Saguão mesmo, está num dia de chuva, vento, está cheio de baldes d'água. A sala de informática do Protasso Alves dá a exata ideia de como está a situação deste prédio, onde estudam cerca de 2 mil alunos. Além das paredes com muito mofo, rachaduras profundas podem estar comprometendo a estrutura do prédio. Segundo a direção do Protasso Alves, o pedido de reforma emergencial para resolver esses problemas foi feito no ano passado. O processo já está na Secretaria da Educação há algum tempo. Desde o início do ano está lá como obra emergencial. Só que até agora não chegaram até aqui essas obras. Em nota, a Secretaria Estadual da Educação informou que uma vistoria técnica será realizada nesta terça-feira no local. O Rio Grande do Sul ficou abaixo da média nacional do indicador de alfabetização do MEC. Em Montenegro, na região do Vale do Caí, uma escola vai contra este dado. A José Pedro Steiglader tem um alto nível na nota do IDEB. A reportagem da TV Cultura do Vale, parceira da TV em Montenegro. Confira. O Rio Grande do Sul está entre os piores estados do Brasil em nível de alfabetização. O MEC, o Ministério da Educação, divulgou que somente 7% dos alunos atingiram o melhor grau de escrita. Esta porcentagem é menor que a média nacional, que é de 9,88%. A José Pedro Steiglader mostra bons resultados na Avaliação Nacional de Rendimento Escolar à Prova Brasil. Dos 94 alunos que prestaram a avaliação, 72 atingiram a meta exigida pelo governo. É o incentivo diário. Cada dia o professor tem que procurar algo, conforme o perfil da turma, para ir incentivando. Se ele procurou um caminho, não deu aquele, tem que tentar outro. É um desafio diário. Para incentivar os alunos, os professores levam diferenciais para a sala de aula. Um dos destaques são simulados da Prova Brasil, que já estão marcados para este ano. Ultimamente, até tendo em vista a Prova Brasil, a gente começou a trabalhar bastante com texto. Não aquela interpretação simplista, de perguntinha fácil, apenas de compreensão, mas interpretação mesmo. Mesmo com muito esforço, alguns alunos têm dificuldades para aprender a língua portuguesa. Para quem ainda está confuso, a supervisora afirma que o ideal é ter o auxílio da família na aprendizagem. Assim, além de aprender na sala de aula, em casa a família ajuda nos estudos. A família é bastante importante para incentivar essa questão da leitura também em casa. Isso a gente chama os pais sempre que o aluno tem algum problema em relação a alguma dificuldade que ele tem. E a gente conversa com esses pais, pede a ajuda deles em casa, que incentive a leitura desde cedo. Vamos falar de economia. Comprar móveis eletrodomésticos ou roupas em brechós e briques já é uma tendência. O mercado aponta que tem aumentado o endereço pela reforma e restauração de móveis antigos e usados. Reportagem da TV Cachoeira. O móvel que foi novo ontem, depois de velho, tornou-se o móvel novo de hoje. Simplesmente porque as pessoas estão restaurando, recuperando e apreciando ter em casa peças antigas. Heranças de família ou aquisições em lojas ou de terceiros. Agora o pessoal está valorizando mais essa parte, que é a parte de resgate dos móveis antigos, aquilo que eles têm em casa. Isso no exterior, na Itália, é comum. Aqui é um pouquinho mais, está começando agora, o pessoal está dando mais valor para aquilo que tem dentro de casa. E o comércio de móveis usados é bastante amplo, tem para todos os gostos. Desde móveis convencionais, para o uso do dia a dia, tem móveis antigos, rústicos como este, de madeira de demolição e também antiguidades. Tem para todos os gostos, é só escolher. As lojas e briques de usados são prato cheio e verdadeiros garimpos para os apreciadores desse tipo de móvel. E como nem tudo é unanimidade, há quem prefira renovar o ambiente e se desfazer deles. Com isso, alguns briques se tornaram especializados somente em peças antigas, que por vezes saem daqui direto para a casa de alguém, do jeitinho que estão, ou são levados para uma repaginada. Mas o mercado de usados também é popular. Nas redes sociais, há inúmeros grupos de troca, compra, venda de todo tipo de produtos usados, com preços de desapego, como o pessoal costuma dizer. E esse mercado virtual paralelo balançou, mas não quebrou, com aqueles briques mais populares, como esse aqui, por exemplo. Sempre tem aquela parcela que procura um preço mais barato, então eles sempre procuram o brique, porque as lojas têm tendência a subir nas lojas. E o brique tu recondiciona aqueles móveis usados, dá uma condição boa de vender, e tu vende, tu vende parcelado para algumas pessoas, então é bem melhor, mas sempre tem uma parcela que procura. Há seis anos, quando casou, a Graziele mobiliou a casa com móveis de segunda mão. Uma necessidade da época que ela tornou o hábito por conveniência e porque acha um negócio acessível e vantajoso. Em todos os cômodos da casa, quase todos os móveis ou eletrodomésticos são de brique. Coisa que a gente nunca se arrependeu, nunca precisou trocar, sempre coisas bem, assim, móveis de qualidade, sabe? Com condições, assim, com pouco uso, outros com mais, mas sempre bem cuidados, assim, a gente nunca teve problema. Tarde de temperatura. Tarde de temperatura. Tarde de temperatura. E também, para manter memória dos antepassados, o Museu em Sapiranga reúne acervo baseado em fotos de família e objetos pessoais. A metade sul deve ter uma tarde de tempo firme. É a partir da noite que aumenta a chance de chuva localizada. Em Bagé, na campanha, a máxima chega aos 28 graus. Em Pelotas, a máxima é de 26. Pode chover no fim do dia. Assim como em Rio Grande, os termômetros marcam 24 graus. Agora é hora de esporte aqui no Canal Aberto. Hoje vamos falar sobre a Olimpíada da Rede Sinodal de Educação. Mas antes o assunto será slackline. Esse esporte trabalha com equilíbrio sobre uma fita esticada entre dois pontos fixos. Em Pelotas, o esporte ainda é apenas uma forma de lazer, mas tem ganhado cada vez mais novos praticantes. A reportagem da TV, o Cepel. O slackline é um esporte de equilíbrio que tem origem na escalada. Surgiu nos anos 50 no Vale do Iosemite, na Califórnia, como passatempo para os alpinistas. Em 2006, foi disputada a primeira competição aqui no país. Em Pelotas, o Vital foi um dos pioneiros e hoje é membro da Federação Gaúcha de Slackline. Meu envolvimento com o esporte veio a partir do final de 2010, começo de 2011. Eu comecei a praticar. Naquela época, o Slackline não era tão conhecido como está agora. Em 2012, surgiu a primeira federação do Brasil, que é a Federação Gaúcha de Slackline, a qual, nesse momento, eu sou diretor esportivo da federação. Em 2013, eu participei do Circuito Gaúcho, corri duas etapas. E em 2015, a gente lançou de novo o Circuito Gaúcho. Em Pelotas, já existem muitos praticantes da modalidade, desde os iniciantes até quem já está mais avançado. Primeira experiência, a primeira que eu subi, não consegui ficar, acho que, três segundos ali em cima. Mas depois que tu vai pegando o gosto, tu não quer mais sair dali de cima. Eu sou de Manaus, na verdade. Eu conheci alguns amigos, eu tenho alguns amigos lá que conheceram o esporte, começaram a praticar. E aí, foram envolvendo um amigo ou outro, acabei apaixonando. No segundo dia, já comprei a minha fita e comecei a praticar. O Slackline é dividido, basicamente, em quatro categorias principais. O Outerline, que é o Slackline, que é feito sobre rio, lago, piscinas. Longline, que são longas distâncias, como o próprio nome diz. Mais ou menos 30 metros de distância. O Highline também, como o próprio nome diz, são a altura. 10, 15 metros de altura já é considerado um Highline. Para fechar, tem o Menino dos Olhos, que é o Trickline, que é o Slackline de manobra. O qual é o que tem maior visibilidade. E para os mais dedicados, esse ano voltou a ser disputado o Circuito Gaúcho. Já foram três etapas. As duas últimas deram vaga para a próxima fase do Mundial, que vai ser disputado entre os dias 8 e 12 desse mês. A competição começa com o Fórum, onde o Vital vai ser o representante da região sul. Vai sair... vai ser... vão bater o martelo, digamos assim, na Confederação Brasileira de Slackline. Então, vai ser... o Slackline vai ganhar o corpo, que até então faltava. Mesmo com toda a expansão, em pelotas ainda não existem profissionais disputando competições. Os jovens praticam apenas pela diversão e pelo amor ao esporte. trabalham muito o equilíbrio do corpo, né? E também pode-se dizer que é equilíbrio da mente, porque o Slackline envolve muita concentração também. Terminou neste final de semana, em estrela, a 51ª Onase, a Olimpíada da Rede Sinodal de Educação. A primeira edição foi em 1954, sempre com o propósito de fortalecer a união por meio do esporte. Atletas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná participaram das competições nas modalidades vôleibol e basquete, nas categorias infantil e infanto-juvenil. Conosco, o coordenador técnico da Onase, que participou da organização do evento, o Marlon Bon. Boa tarde, Marlon. Boa tarde, tudo bem? Bom, então, essa foi a 51ª edição da Olimpíada, né? Bastante tradicional já. Bastante tradicional, né? E depois de 21 anos, a nossa escola Martin Luther conseguiu sediar novamente esse evento. Em estrela. Em estrela, isso. Quantas equipes participaram da competição? Participaram 54 equipes, entre basquetebol e vôleibol, né? Só as duas modalidades? Só as duas modalidades nas duas categorias, né? Infantil e infanto, masculino e feminino. Qual a idade, então, dos alunos que participaram? 13, 14 na categoria infantil. 15, 16, 17 anos está na categoria infanto-juvenil. Mas nem sempre as modalidades são vôlei e basquete. Não, ela tem o atletismo. Então, as Olimpíadas, a Onase de atletismo e de esportes coletivos acontece de dois em dois anos, né? Alternando, né? Um ano os esportes coletivos e o outro ano o atletismo. Bom, então, sobre o colégio Martin Luther, teve uma grande participação nessa competição. Teve, teve. Nós, no vôleibol, né? Eu sou técnico, também está de vôleibol lá do colégio. Nós conseguimos o tetracampeonato nas duas categorias, infantil e infanto-feminino. Nós estamos vendo imagens, inclusive, do time das meninas. Bom, qual a importância que vocês percebem para a integração das escolas nessa competição? Foi muito legal, até porque envolve também muito a comunidade, né? Imagina, foram mais de 600 atletas, mais de 50 técnicos e assistentes técnicos, né? E esses atletas, alunos, foram recebidos através das famílias das nossas atletas, dos nossos alunos do colégio. Eles foram os hospedeiros dessas crianças, né? E a importância de interagir também no esporte, porque todas essas escolas têm um projeto social visando o esporte, né? E é bom pela divulgação e de mostrar como a rede sinodal está encaminhando, está favorecendo e avalizando esses projetos sociais vinculados ao esporte. Inclusive, uma integração entre estados também. Sim, muito, né? Teve anos aí que mais equipes participaram, né? Nós temos algumas escolas até que ficam em Mato Grosso e São Paulo também, né? Hoje, pela questão financeira também, não tiveram a oportunidade de participar, né? Mas a integração é o principal motivo dessa Olimpíada. E vocês observam, assim, que os alunos que participam dessa competição, eles querem seguir praticando o esporte? Eles buscam uma profissionalização depois? Sim, buscam. Até pelo nosso projeto ali, pela nossa escola, né? Nós somos referência no Brasil, né? Então, nós temos várias meninas de várias cidades do estado e até de fora do estado, né? Hoje, nós temos, por exemplo, três meninas de São Paulo, né? Que nos procuraram aí, né? Vendo uma oportunidade de seguir a carreira no voleibol, né? Tá certo, então. Marlon Bon, que é coordenador técnico da Onase. Muito obrigada. E eu que agradeço a sua oportunidade. Boa tarde para você. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde. Na Estação Mercado do Trens Urb, uma exposição de ilustrações quer estimular o hábito da leitura nas crianças. A exposição faz parte da segunda amostra Arte Sesc para Crianças, dentro do projeto Cultura por Toda Parte. A exposição O Fio da História, no hall de entrada da biblioteca do Trens Urb, conta com painéis de ilustrações do livro infantil Tudo o que couber no coração, da escritora gaúcha Patrícia Longloa. Fala de uma menina, ela tem um segredo e ela quer descobrir quem dos amigos dela de pelúcia tem o maior coração. Os painéis funcionam como um incentivo à leitura. As ilustrações todas foram feitas pensando para chegar na criança, né? De uma forma mais sensível. A biblioteca da Estação Mercado do Trens Urb conta com a obra completa de Patrícia Longloa e mais de outros 6 mil títulos adultos e infantis. Os leitores podem retirar os livros e levá-los para casa por 10 dias. O pessoal quando entra aqui e já vai se dirigindo ao trem, muitas vezes não olha aqui para a ponta da plataforma onde está localizado então esse espaço tão importante aqui para os usuários do metrô, que disponibiliza mais de 7 mil livros gratuitamente. Nós temos 3.500 sócios. A exposição faz parte da segunda amostra Arte Sesc para Crianças, dentro do projeto Cultura por Toda Parte. Até o dia 30 de novembro vão acontecer outras atividades culturais gratuitas, voltadas especialmente ao público infantil. A programação completa está na página do Sesc na internet. Coletivo, conexão, cultura, convergência, criação, colaboração. Estas são algumas das palavras que definem a primeira edição da chamada Bienal C, um evento em que mais de 200 artistas expõem seus trabalhos de forma coletiva no Estado. A iniciativa é da Associação Rio Grandense de Artes Plásticas Francisco Lisboa. E quem traz mais detalhes dessas mostras é a jornalista da FM Cultura, Lena Curtes. E então, Lena, fala mais para a gente sobre a Bienal C. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, Lívia? Tudo bem, ouvintes e telespectadores? É, realmente, eu quero falar, né? O sonho de todo mundo que ama as artes é falar de uma Porto Alegre, cheia de artes. Pois é exatamente isso que está acontecendo até o final do ano. A gente sabe que esse ano é ano da Bienal Internacional do Mercosul, que vai inaugurar agora no dia 23 de outubro. E na esteira, então, da Bienal do Mercosul, a Bienal C, não é isso? De Chico Lisboa e de todas essas palavras aí iniciadas com C que tem a ver com cultura, tem a ver com colaboração, tem a ver com conexão, com coletivo. Pois é, a promoção, então, tem o objetivo de dar ao público, durante o período da Bienal do Mercosul, a oportunidade de ver também o que os nossos artistas aqui, gaúchos, do Rio Grande do Sul, estão produzindo em termos de arte contemporânea, em termos de conexão com o nosso tempo, conexão relacionando vida e arte. Afinal, muito mais do que entretenimento, a arte serve para isso mesmo, ela serve para valorizar a nossa cultura, a nossa vida, enfim, aumentar a nossa curiosidade, as nossas indagações, a nossa investigação sobre a vida e sobre tudo aquilo que nos rodeia. Então, até o final do ano, vai estar acontecendo a Bienal C, em nove espaços públicos de Porto Alegre, todas essas mostras com entrada franca, no total são 200 artistas, como tu mesma já mencionaste, Lívia, todos eles selecionados, então, com curadoria da equipe da Associação Chico Lisboa, presidida pela Cátia Costa, a quem eu até presto uma homenagem aqui, porque ela, de fato, é uma grande agitadora cultural, que a gente tem a chance, assim, sabe, a beleza de tê-la na nossa cidade, fazendo toda essa programação aí e mobilizando todo mundo. As imagens que vocês estão vendo aí no ar fazem parte da mostra número 3 da Bienal C, que está na Casa de Cultura Mário Quintana, no terceiro e no sexto andares, é a mostra conversas paralelas, dessa mostra fazem parte 20 artistas, desses 200, eu vou só citar alguns, né, que eu não quero cometer injustiça, mas tem a Adriana Giora, tem o Fabriano Rocha, o Valdemar Max, a Liana Tim, isso só para dizer alguns, porque é muita gente, todos artistas maravilhosos, com belas produções. Há outras exposições já em cartaz, uma da Galeria do Demai, na Rua 24 de Outubro, ali, a Ponto de Convergência, que é o nome da mostra, outra também na sede da Chico Lisboa, na Travessa dos Venezianos, número 19, a Coletâneas Artísticas e outras que deverão ainda entrar em cartaz, a próxima é dia 13, agora de outubro, vocês vão poder acompanhar esse cronograma de exposições no próprio site da Chico Lisboa, chicolisboa.com.br, ou então pelo telefone, 3224-6678, que eu vou repetir, 3224-6678, com prefixo 51. Então é isso aí, até o final do ano a gente vai ter muita coisa boa em termos de arte para ver aqui em Porto Alegre, que vai se transformar, sem dúvida, já está transformada na capital das artes do Mercosul. Era isso por hoje, Lívia. Que bom, né? Então tá, Lena, muito obrigada por mais essa Dica Cultural aqui no Canal Aberto, uma boa tarde e até semana que vem. Até semana que vem, obrigada, até lá. O resgate da história em objetos antigos, fotos e álbuns diferentes. Os registros do passado, que muitas vezes estão guardadas em casa, sem uso, podem constituir um grande acervo para museus e espaços de cultura. Para manter vivas as memórias dos antepassados, um museu em Sapiranga, na região do Vale dos Sinos, trabalha na construção do seu acervo com as doações da população. A reportagem é da TV Fevale. A primeira vez que Caroline entrou no Museu de Sapiranga foi quando ela tinha 14 anos. Hoje, como historiadora, ela ainda mantém os mesmos encantos por aqueles objetos que a fascinaram na adolescência, como a balança e o consultório de dentista, ou a cama e o colchão de palha. Peças antigas que encantaram e seguem encantando as novas gerações. Então, a gente tenta, geralmente, quando as crianças vêm fazer um link, né, de como era e como são os objetos hoje. Então, essa balança, ela é da década de 50, de 40, e ela mostra, então, que nessa época a gente não tinha a questão da energia elétrica, então não tinha os números digitais, né, então a balança com o peso. Então, a criança faz o link de como era e como é. O Museu Adolfo Evaldo Lindenmeyer foi inaugurado em 1996, nomeado em homenagem ao vereador que lutou pela emancipação de Sapiranga. Era nesse prédio, onde hoje o museu se localiza, que funcionava a estação ferroviária do município. O trem era uma novidade, né, pra cidade. Então, as pessoas vinham pra ver o movimento, quem tava saindo, quem tava chegando, pra ver a locomotiva, né, as crianças gostavam muito de ver a locomotiva chegando. As crianças costumavam também, na saída da escola, visitar a estação pra esperar o próximo trem. O que era antes um ponto de encontro, hoje serve como local de conhecimento, como um lugar pra relembrar o passado, pra saber como se vivia na cidade décadas atrás. Os artefatos expostos foram todos doados por moradores. Cada peça daqui traz memórias das antigas gerações. Nos mostra um pedaço da história dos habitantes de Sapiranga. Toda a identidade da sociedade, ela tá ligada à preservação da sua história, né. Então, é necessário a gente saber as nossas origens, pra gente entender também o nosso presente e construir o nosso futuro. Então, preservar esse passado significa preservar as raízes das pessoas que construíram a cidade, né, que continuam construindo, porque a cidade continua sendo, ela continua crescendo, continua evoluindo. Justamente. Forma a identidade de cada comunidade, cada pedacinho de cada um, forma a identidade de uma cidade, de uma comunidade, de uma sociedade. Muito legal, né. O Canal Aberto volta amanhã, a uma da tarde. Nas atividades do Outubro Rosa, vamos falar sobre câncer de mama. Uma boa tarde pra você e até amanhã. Até amanhã. E aí